Chama-se Ramón Dias Farias, é o alcaide de Villanueva del Fresno, tem 35 anos e desde os 24 que lidera o ayuntamento daquele município da Extremadura Espanhola. A sua prioridade está definida há longos anos, quer a maior aproximação possível com os municípios portugueses. Olha para os vizinhos de Mourão, Reguengos de Monsaraz ou Portel como os principais aliados rumo ao futuro. Essa foi a garantia deixada durante uma visita ao Grupo Diário do Sul, onde o autarca não colocou aspas quando garantiu que dá mais prioridade aos conselhos vizinhos do que a Madrid. Pelo meio alcaide que é licenciada em veterinária a Garroça Alqueva, a albufeira que deu vida à Villanueva, com pouco mais de 3.000 habitantes, é que à boleia do espelho d'água há mais trabalho na agricultura, com rega a ser paga pela própria alvarquia. Para nós, primeiro, tem que dizer que, graças ao Queva, o município de Villanueva do Fresno tem vida, porque agora mesmo temos uma infraestrutura de rega que gera aproximadamente uns 200 empregos mensais. Aproximadamente uns 200 empregos mensais. Sim, que estamos em possibilidade de ampliar até chegar a 500 hectares de rega. E para isso... 200 hectares de rega? Sim, com a limitação do meio ambiente. Somos em Red Natura 2000, na zona protegida, e esse é o nosso limite. Mas graças ao Queva temos infraestrutura para seguir ampliando em cultivos sociais. Nós, como Câmara, ponemos à disposição do empresário o terreno e o água e não cobramos renda. Mas nem só a agricultura lucrou com a proximidade da barragem, também o turismo tem uma palavra a dizer. Quem diria? Algunos benefícios mais que reporta Alqueva é ser um destino turístico. Que é onde Villanueva antes não pensava em ter um alojamento turístico, um hotel para pernoctar. Agora já podemos pensar em um hotel, puesto que... E está em marcha algum projeto? Sim, há duas casas rurais, dois hoteles rurais dentro de... Já funcionaram? Há uma que vai funcionar em um ano e outra que está já construindo-se. E é esta lógica que Ramon Dias Farias quer seguir para o futuro, assumir que quanto mais próximos os conselhos reianos conseguirem estar, mais benefícios terão as populações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.